Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar por que que nós não temos um Mario Kart 9 E primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso, eu fiz um vídeo pra hoje de manhã, só que eu não gostei do vídeo Eu achei que eu tava muito agressivo e eu optei por não upar, então basicamente eu upei o vídeo Mas de madrugada eu falei, putz, eu acho que esse vídeo não tem nada a ver com o canal, tá muito agressivo Tirei, não deixei ele ir pro ar, deletei o vídeo agora Eu acabei de chegar em casa, a 1h06, são 3h e pouco da tarde, 7h e pouco da noite na hora no Brasil Eu tô fazendo esse outro vídeo com uma temática diferente, etc E lembrando pra vocês, sexta-feira tem Indicast, onde a gente vai falar tudo do Mario Kart 8, expansão pack e de jogos em português Mas vamos lá, eu vou focar no tema aqui, né? Por que que a gente ainda não tem o Mario Kart 9? Obviamente porque o Mario Kart 8 tá vendendo muito, tá? Mas enfim, é claro, tem mais do que apenas isso, tá? E aí eu vou explicar o que eu acho que aconteceu E obviamente é um machismo, porque eu não tenho amigo dentro da Nintendo Eu não conheço ninguém que trabalha na Nintendo do Japão e eu não sei o que eles estão fazendo, tá? Mas o que me parece é o seguinte O Mario Kart 8 Deluxe, assim como vários outros jogos Do primeiro ano da vida do Switch Splatoon 2, InnoBlade Zelda Breath of the Wild, que era pra sair pro Wii U Mas seguraram pro Switch Muito provavelmente o Mario Odyssey Eu imagino que deve ter acontecido a mesma coisa Era pra ser um título do Wii U Mas o Wii U deu tão errado que eles adaptaram pro Switch Nem chegou a lançar pro Wii U Ah, muito provavelmente o Splatoon 2 deve ter acontecido a mesma coisa Xenoblade Chronicles 2 Então assim, muito provavelmente todos esses jogos aí Que saíram no primeiro ano de vida do Switch Eles eram adaptações de jogos do Switch Ou, desculpa, do Wii U Ou provavelmente jogos que eram pra sair pro Wii U Mas foram levados pro Switch por causa das vendas ruins do Wii U Pra ter no Switch aquele lançamento mais pesado Você começa o ano com o Mario Kart, com o Mario e com o Zelda É muito diferente você começar o ano com nada Que foi o que aconteceu com o Wii U, né? Então o que acontece? O Mario Kart 8, ele era um jogo de tapar um buraco Por quê? Ele foi o jogo mais vendido do Wii U Vendeu em torno de 9 milhões, 8 a 9 milhões de unidades do Wii U A Nintendo não sabia se o Switch ia dar certo ou não Mas é o jogo que mais vendeu no Wii U Então fazia todo o sentido do universo Você transferia esse jogo pro Switch também Pra galera jogar, né? O Mario Kart enquanto não chegasse a versão definitiva do Mario Kart Que seria o Mario Kart 9, tá? Só que... O que acontece é que o Mario Kart 8 nunca parou de vender Então qual que seria o plano da Nintendo, né? Você lança o Switch e tal Com uma série de jogos potentes Incluindo o Mario Kart 8 Deluxe E uma vez que as vendas do Mario Kart 8 acabem Ou começam a diminuir Ou a galera começa a ser desinteressada pelo jogo Você aproveita nesse momento E lança aí o seu Mario Kart 9 Que seria a versão definitiva e etc A verdadeira versão de Mario Kart do Nintendo Switch O problema é que... O Mario Kart 8 nunca teve um declínio de vendas Desde aquele desluxamento Esse jogo vai durar muito mais tempo que o próprio Switch As pessoas vão trocar Vão pro próximo console E ainda vai ter muita gente jogando Mario Kart 8 no Switch Pode ter certeza Então o que que acontece? Essa janela de tempo Ela foi passando Foi passando Foi passando Foi passando E não aparecia Então Na minha visão E mais uma vez Eu tô falando com base aí No que a gente tá vendo de lançamentos A ideia A inicial Provavelmente Seria o seguinte 2019 Você lança o Mario Kart 9 Dois anos depois do lançamento do 8 E etc No máximo 2020 Para dar uma força Para esses anos E em 2018 Você teve o Smash Em 2019 Você teve o Pokémon E uma série de outros jogos Então é claro que Faria sentido Esse Mario Kart Aparecer ali 2018 2019 Para dar aquele aumento De vendas Pro console Junto com outros Games de muita qualidade Como é o caso Do Smash Bros Pokémon nem tanto Mas são jogos Que vendem bastante E daí Beleza Você lançaria O seu O seu Mario Kart 9 Com essa galera Para impulsionar as vendas Só que em nenhum momento Essa janela Apareceu Em nenhum momento O Mario Kart 8 Parou de vender bem Em nenhum momento Você precisou De um Mario Kart 9 E aí O que que acontece? Você não precisa Dele até hoje Porque o 8 Está vendendo muito bem E é isso A Nintendo Vai segurar o Mario Kart 9 Para o próximo console Já deve estar pronto Já deve ter mecânicas novas Ideias novas Pistas novas E está tudo pronto Mas você Mas você não vai Lançar isso No Switch Porque faz todo O sentido do mundo Você lançar Esse pacote Completo No próximo console E aí Para tapar Esse buraco Que o Mario Kart 9 Deixou Que não vai ter Fizeram essa DLC Aí com as pistas Do Do celular É para isso mesmo É É isso É um tapa Buraco Real Mesmo E muito Provavelmente A ideia É ela ser Só gratuita Né Junto com Online Você tem Online É um bônus Aí para você Você vai ter Essas pistas De graça Infelizmente Não dá Para Infelizmente Muita gente Que tem Mario Kart Não necessariamente Tem o online Extra Da Nintendo Muita gente Que tem Mario Kart Tem o padrão Para jogar online Mas não tem O pacote Nintendo 64 Então Como a Nintendo Não vai colocar DLC No pacote Normal Eles tiveram Que linkar Ela ao pacote Nintendo 64 E aí Para essa galera Que não quer assinar Estão vendendo E é isso Que aconteceu Com Mario Kart 9 Infelizmente É Você não Perdeu Foi-se a janela Né Você teve um período Aí de 4 anos Que dava Para lançar Não aconteceu Agora acabou Esse tempo Agora não dá Mais para você Lançar o Mario Kart 9 No Switch Porque O Switch Está aí caminhando Para o fim Da vida E aí você Não E vamos dizer assim Você perde Essa janela Agora já não é Mais o momento De você se preocupar E lançar o Mario Kart 9 Agora Vale mais a pena Você guardar Para o próximo console Do que simplesmente Lançar agora De qualquer jeito E combater O seu próprio sistema E quem tem o Mario Kart 8 Vai ficar chateado Porque agora lançou O 9 Quem acabou De comprar o 8 Vai ficar puto Porque agora lançou O 9 E quem não comprou Nenhum E estava esperando O 9 Vai ficar feliz Mas pô Quase 50 milhões De pessoas Já compraram o 8 Entendeu? Para 50 milhões De pessoas Esse é o Mario Kart Do Switch Do Switch Não tem outro Até porque Nunca teve mais De um Mario Kart Por console Então é isso Foi um conjunto De fatores Que fez com que O Mario Kart 9 Não existisse Por enquanto Provavelmente Já está pronto Provavelmente Já daria até Para ser lançado Mas vão melhorar Vão polir Vão deixar mais bonito Para lançar No próximo console Porque querendo ou não Mario Kart Sempre será Um System Seller Então Agora Faz todo sentido Do mundo Você guardar Para o próximo console Porque pô Se você começar Um próximo console Né Lançando Zelda Mario Kart E Mario de novo Brother É mais uma vez Todo mundo Vai comprar Para jogar Esses jogos Se 40 e tantas Milhões de pessoas Já compraram O Mario Kart 8 Deluxe No Switch Imagine quantas pessoas Não vão comprar O Mario Kart 9 No Switch 2.0 Né Isso aí é Óbvio Essa galera toda Vai migrar Vai comprar O novo console E agora É aquele negócio Não tem justificativa O port Do Wii U Fazia sentido Porque o Wii U Vendeu pouco Então você portar Aquela versão Do Wii U Faz todo sentido Agora Para o próximo console Não dá mais Para você simplesmente Portar a versão Do Switch As pessoas Não querem mais um port Fazia sentido Naquela época Agora não faz mais Né Então a ideia É que realmente O 9 Vai ter novas pistas Novas ideias Novas O que seja Novas bagunças De Mario Kart E vá sair no novo console Para ajudar a vender Provavelmente aí Até como Um título de lançamento Né Lançar junto Com o novo console Talvez Talvez né Pô Agora que a gente sabe Que o Mario Kart Vendeu mais Que Animal Crossing Que Zelda Que não sei o que Talvez vale mais A pena você lançar O novo console Com o Mario Kart Até do que Com o Mario normal Ou com o Zelda Porque eles vendem menos Né Então você faria Todo sentido Do mundo Você lançar O próximo console Já com o Mario Kart 9 Porque você sabe Que vai vender Pra cacete Né Se você já lança O novo console Olha aí galera Switch 2.0 Título de lançamento Mario Kart 9 50 milhões de unidades Vendidas na primeira semana Vocês vão ver Se não vai acontecer Bom Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Peço desculpa pelo atraso Amanhã vai sair um vídeo De gameplay E sexta-feira Vai sair um vídeo Diferentão Que eu vou explicar Os problemas De De transporte De cargas marítimas E como que isso Tá afetando A produção de consoles De Playstation 4 De Switch Etc E como isso Pode fazer Com que você Que o próximo Switch Atrase Por conta Desse Problema E que vai Durar Pra sempre Infelizmente Isso nunca Vai voltar ao normal Mas enfim Eu vou explicar Tudo isso No vídeo de sexta Vai ser um vídeo Bem legal Interessante É um vídeo longo Eu já gravei Metade dele Já deu mais de 15 minutos Então Esperem aí Um vídeo Mais ou menos 30 minutos Bastante informação E etc Então se você Se interesse Por esse assunto Vai ser um vídeo legal Mas o meu foco Dele vai ser Né Os videogames Como é que isso Tá afetando Os jogos Tá E não necessariamente O que que isso Vai afetar na sua vida Tá Enfim Não é o foco Desse canal Talvez seria O foco Do transporte brasileiro Tentaria pra fazer Um vídeo Disso Naquele canal Lá também Mas enfim O vídeo Desse canal Vai ser sobre Nintendo E como isso Pode ou não Né Enfim Atrasar O lançamento De um switch Novo Ou mesmo Né Como que isso Pode Enfim Impactar as vendas Do console Daqui pra frente Beleza Vou ficando por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima Bye